Oi meus amores, hoje eu vou fazer um bolo muito gostoso de mistura de bolo, daqueles dos saquinhos mesmo que vem de supermercado. Então aqui eu tenho um pacote de massa pronta, três ovos, uma cenoura grande, vou usar uma xícara de farinha de trigo de 240 gramas, colocar meus amores margarina, duas colheres, vou colocar aqui três ovos, 400 ml de água, vou colocar leite em pó, coloquei três colheres cheia, vou bater aqui essa misturinha, vou colocar aqui a cenoura, vou bater por mais ou menos uns três minutinhos, eu vou colocar 240 gramas de farinha de trigo e vou colocando aos poucos, o mesmo meus amores eu vou fazer aqui com a mistura do bolo pronto, vou batendo e colocando até onde quando não der mais, para bater a gente mistura com a mão. Pronto meus amores, não dá mais para bater, vou usar o pus. Coloca aqui, vou misturar com o pus mesmo, mas pode ser na mão, certo? Bate as primeiras misturinhas, né? A cenoura e a massa pode ser na mão. Agora vou misturar aqui novamente com o pus. Pronto meus amores, deu certo, ok? Ó meus amores, vou colocar mais um pouquinho, a colher não tá cheia não, tá rasa de fermento em pó, certo? E não vou colocar açúcar, aquela mistura de bolo já é doce, certo? Então não precisa, se não quiser, tá? Se vocês gostarem mais doce, vocês colocam, certo? Tô aqui com a forma, untei com farinha de trigo e margarina. Agora eu vou colocar minha massa aqui, ó. Pronto meus amores, ó. Meu forno já está aquecido, né? A 180 graus, vou levar por mais ou menos 30 minutos e depois eu volto com vocês e dê no tempo certo que ficou, certo? Ó meus amores, deixei 35 minutos e agora eu vou provar dessa delícia, meus amores. Vou tá tirando aqui um pedaço pra vocês verem como ficou essa delícia. Olha só, fica muito gostoso, fofinho, delicioso, muito bom. Ó como é que fica. Tá quente ainda. Ó. Ó meus amores. Que textura gostosa. E fica muito gostoso mesmo, fica uma delícia, muito bom. Certo? E esse foi o meu vídeo de hoje. Tchau e até o próximo vídeo. Beijos!